Amizade 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 Louco 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 Brilho 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 Roda 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 Eco 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 Corrigiro 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 Olvelha Ovalha 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 Cuncar 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 Fries 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 Dwiekaars 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 Amizade Amizade Louco Louco Brilho Brilho Roda Roda Eco Eco Cuncar Cuncar Ovalha 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 Cuncar Cuncar Dedicar 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 Do Mar Do Mar Do Mar Do Mar Do Mar Do Mar idioma idioma negligência 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 arranjo 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 profundo 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 honestidade 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 top 1 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 Esperança Nem 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 Contemplar 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 Do mar Do mar Idioma Idioma Negligência Negligência Arranjo Arranjo Profundo Profundo Honestidade Honestidade Topo Topo Esperança Esperança Nem Nem Contemplar Contemplar Mensagem 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 Droga 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 Tentativa 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 metade metade tradicional tradicional cantar 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 crescimento 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 esmagaço 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 aventura 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 mensagem mensagem droga 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 tentativa tentativa advertir advertir metade 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 tradicional 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 cantar cantar crescimento 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 esmagaço esmagaço aventura aventura Importam, 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 desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento. Desenvolvimento, osso, 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 relativo, 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 relativo. Transiunte, 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 transiunte. Poeta Faço 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 Completo 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 Arremesso 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 Representar 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 Importam. Importam. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Osso. Osso. Relativo. Transiunte. Transiunte. Poeta. Poeta. Faço. Faço. Completo. Arremesso. Arremesso. Representar. Representar. D. 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 Aldeia. 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 Fabricante. 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 Faculdade. 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 Poder. 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 Sentar. 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 Característica. 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 Isto. 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 A regra. A regra. A regra. A regra. Flutuador. 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 D. D. Aldeia. Aldeia. Fabricante. Fabricante. Faculdade. Faculdade. Poder. Poder. Sentar. Sentar. Característica. Característica. Isto. Isto. A regra. Regra Flutuador Flutuador Automóvel 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 Maravilha 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 Capacete 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 Lista 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 Cooperação 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 Consciente Consciente Consciente, consciente, pressa, 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 assistência. Assistência, 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 para, 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 em, 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 automóvel, automóvel, maravilha, maravilha, capacete, capacete, lista, lista, cooperação, cooperação, consciente, consciente, pressa, pressa, assistência. Assistência, assistência, para, para, em, em, massa, 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 morte, 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 força, 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 força. Pombo 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 Trabalhos Continente 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 Livro 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 Hospedeiro 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 Todos 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 Nós 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 Mánsa Mánsa Morte Morte Força Força Pombo Pombo Trabalhos Trabalhos Continente Livro Livro Hospedeiro Hospedeiro Todos Todos Nós Nós Charme 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 Aferir 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 Orgulho 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 Necessário 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 Nomear 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 Deixei, deixei, evita, 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 evita. Compartilhar 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 Clientes 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 Avançar 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 Charme Charme Referir Referir Orgulho Orgulho Necessário Necessário Nomear 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 Deixei Deixei Evita Evita Compartilhar 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 Clientes Clientes Avançar Avançar Metvo 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 Terra 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 Ruz 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 Arma de Fogo 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 Mecaco 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 Diferente 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 Separado 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 Cabelo 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 Campanha 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 Trimestre 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 Metemol 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 Terra 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 Ruse Ruse Arma de Fogo Arma de Fogo Macaco 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 Diferente 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 Separado Separado Diferente Cabelo 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 Campanha 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 Trimestre Trimestre Explosão 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 Sangue 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 Levantar 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 Capítulo 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 Planeta 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 Grama 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 Dimit 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 Arquiteto 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 Jarro 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 Mascarar Explosão Explosão Sangue Sangue Levantar Levantar Capítulo Capítulo Planeta Planeta Grama Grama Dimit Dimit Arquiteto Arquiteto Jarro Jarro Mascarar Mascarar Acima 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 Siena 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 Energia 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 Sensato 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 Valioso 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 Relação 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 Favorito 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 Lembrar 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 Guia 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 Do 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 Acima Acima Cena Cena Energia 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 Sensato Sensato Valioso 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 Relação 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 Favorito 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 Lembrar 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 Guia 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 Do 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 Sorriso 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 Relógio 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 Destruir-se Refeição 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 Tela 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 Nós 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 Clima 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 Leão 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Microfone 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 Sorriso Sorriso Relógio Relógio Destruir-se 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 Clima Clima Leão Leão Jardim zoológico Jardim zoológico Microfone Microfone Parece 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 Público 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 Coupa 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 Diretor Responder 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 Reescrever Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Você 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Quiloroso 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 Público Parece Diretor Diretor Responder 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 Rescrever 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 Ficar de pé Ficar de pé Você Você Descanse em paz Descanse em paz Quiloroso Quiloroso Cidadão 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 Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Falha 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 Folha 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 Arma 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 Concentrado 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 Eleição 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 Até 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 Criança 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 Cidadão Cidadão Acene com a cabeça Acene com a cabeça Falha Falha Agência Agência Folha Folha Arma Arma Concentrado Concentrado Eleição Eleição Até Até Criança Criança Miserável 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 Fracum Fraco 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 Corrida 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 Humor 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 Graduado 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 Atenção 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 Negativo 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 Despacho 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 Tuença 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 Suavemente 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 Miserável 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 Fraco Fraco Corrida Corrida Humor Humor Graduado Graduado Atenção Atenção Negativo Negativo Despacho Despacho Doença 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 Suavemente Suavemente Futuro 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 Pris Pote Desejo 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 Caverna 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 Posso 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 Vidro 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 Toro 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 Indicar 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 Futuro Futuro Princesa Princesa Pote Pote Desejo Desejo Caverna Caverna Mox nis cox e InsCIal Las lox men Cs Touro, indicar, indicar, enterrar, enterrar, lixo, lixo, lixo. Sexo, 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 turista, turista. Precisar, 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 precisar. Engenharia 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 Arroz 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Reciclar 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 Joalheria Joalheria Apoio Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Lixo Lixo Sexo Sexo Turista Turista Precisar Engenharia Engenharia Arroz Arroz Um negócio Um negócio Reciclar Reciclar Joalharia Joalharia Apoio Suporte Apoio Suporte Latido 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Amostra 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 Superfície 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 Desempenho 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 Parlamento 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 E Prejuízo Estado 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 Conteúso 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 Latido Latido Esboço, projeto Esboço, projeto Amostra Superfície Desempenho Desempenho Parlamento Parlamento E E Prejuízo Prejuízo Estado Estado Conteúdo Conteúdo Silencioso 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 Projeto 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 Experimentares 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Reclamar 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 Conchão 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 Carimbo 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 Vida 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 Bastante 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 Vida 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 Projeto Experimentar Experimentar Interpretar mal Interpretar mal Reclamar Reclamar Condição Condição Carimbo Carimbo Vida Vida Bastante Bastante Vida do pé Vida do pé Parceiro 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 Engraçado 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 Frequência 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 Opinião 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 Gerente 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 Mês 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 Ilha 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 Solteiro 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 Unir 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 Preço 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 Parceiro Parceiro Engraçado Engraçado Frequência 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 Opinião 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 Gerente 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 Mês 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 Ilha 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 Solteiro 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 Unir 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 Preço 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 Frase 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 Ano, 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 Bis, 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 P MILLITS, POLLUITS, POLLUITS, PROVA, 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 Prova Suspiro 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 Sucesso 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 Instantâneo 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 Piedade 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 Ano Bif Bif Poluir-se Poluir-se Prova Prova Suspiro Suspiro Sucesso Sucesso Instantâneo Instantâneo Piedade Piedade Placa 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 Oriental Perto 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 Qualidade 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 Pele 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 Respirar 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 Multidão 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 Exatamente 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 Poluição 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 Placa Placa Fada Fada Oriental 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 Perto Perto Qualidade Qualidade Pelo 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 Respirar Queremos Boa Inspirar Pele Exatamente. Exatamente. Poluição. Poluição. Palácio. 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 Membro. 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 Monstro. 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 Comprimido. 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 Transmissão. 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 Formiga 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 Molhado 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Ordenar 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Palácio Palácio Membro Membro Monstro Monstro Comprimido Comprimido Transmissão Transmissão Formiga Formiga Molhado Molhado Jardim da Infância Jardim da Infância Ordenar Ordenar Meio ambiente Meio ambiente Que 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 Dificuldad 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 Tópico 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 Dispositivo 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 Propósito 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 Científico 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 Libra 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 Golpe 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 Roteiro 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 Helicóptero 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 Q Q Dificuldade Dificuldade Tópico Tópico Dispositivo Dispositivo Propósito Propósito Científico Científico Libra Libra Golpe Golpe Ruteiro Ruteiro Helicóptero Helicóptero Trancar 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 Recitar 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 Engenheiro 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 Dor 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 Reunir 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 Discordar 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 nuvem 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 cópia de cópia de cópia de cópia de cópia de reserva 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 trancar trancar recitar recitar engenheiro engenheiro dor dor reunir reunir discordar discordar sofra 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 nuvem 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 cópia de cópia de cópia de reserva 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 sobre 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 sombrio 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 condição 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 Galão Galão Bem-sucedido 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 Definitivamente 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 Susto 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 Presente 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 Restaurante 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 Resposta 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 Sobre Sobre Sombrio Sombrio Condição Condição Galão Galão Bem-sucedido Bem-sucedido Definitivamente Definitivamente Susto Susto Presente Presente Restaurante Restaurante Resposta Resposta Câmera 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 Convite 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 Herói 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 Sério 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 Astronom États Sério Sério Ambrontar Mosca 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 Alvorecer 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 Câmara Câmara Convite Convite Herói Herói Estrondo Estrondo Sério Sério Salto Salto Marinheiro Marinheiro Ambrontar Ambrontar Mosca 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 Alvorecer Alvorecer Selvagem 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 Visita 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 Órgão 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 calma 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 a a a a morto 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 torta 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 assim 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 aceitar 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 selvagem selvagem visita visita órgão órgão concha concha calma calma a a morto morto torta 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 assim 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 aceitar 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 interruptor 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 único 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 Quer 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 Intentars Intentars Postar 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 Também 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 Grávida 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 Solgave 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 Agora 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 Interruptor Interruptor Único 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 Intentar. Postar. Postar. Também. Também. Grávida. Grávida. Salgado. Salgado. Agora. Agora. Briante. 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 Cajado. 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 A não ser que... A não ser que... A não ser que... A não ser que... Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Marido. 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 Recibo. 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 Célula. 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 Prisão. 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 Justa. 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 Curioso. 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 Brilhante. Brilhante. Cajado. Cajado. A não ser que... A não ser que... Não mais. Não mais. Marido. 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 Recibo. Recibo. Célula. Célula. Prisão. Prisão. Justa. Justa. Curioso. Curioso. Linha. 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 Ferro. 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 A. Polgás. 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 Falta. 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 Gurjeta. 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 Habilidade. 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 Abelha. 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 Cachorro. 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 Grito. 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 Afiado. 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 Linha. Linha. Ferro. 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 Polgar. Polgar. Falta. Falta. Grugjeta. 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 Habilidade. Habilidade. Abelha. Abelha. Cachorra. Cachorro. 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 Submarino 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 Superação 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 Resgatar 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 Nenhum 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 Pastores 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 Coleção 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 Favor 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 Genético 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 Embruso 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 Pequeno 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 Submarino 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 Suparação 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 Resgatar 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 Nenhum Nenhum Pastores Pastores Tros Pastores Pastores Tros Color Coleção Coleção Favor Favor Genético Genético Embrulho Embrulho Pequeno Pequeno Juntos 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 Lixo 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 Sveir 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 Oficina 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 Urgente Urgente Abuso 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 Laço 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 Quanto 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 Tempestade 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 Surpreender 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 Juntos Juntos Lixo Lixo Cheveiro Cheveiro Oficina Oficina Urgente Urgente Abuso Abuso Laço Laço Conto Conto Tempestade 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 Surpreender Surpreender Olavo 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 Médicum 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 MÉDICO PASSATEMPO 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Fábula 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Luva 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 Devidamente Posição 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 Borda 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 Passatempo. Passatempo. Para trás. Para trás. Fábula. Fábula. Nave espacial. Nave espacial. Luva. Luva. Devidamente. Devidamente. Posição. Posição. Borda. Borda. Esfarrapado. 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 Equipamento. 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 Círculo. 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 Educado. 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 Em direção a. Em direção a. Em direção a. Em direção a. Braço. 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 Braço Mudança 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 Traço 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 Imaginação 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 Plossão 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 Esfarrapado Esfarrapado Equipamento Equipamento Círculo Círculo Educado Educado Em direção a Em direção a Braço 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 Mudança Mudança Traço 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 Imaginação 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 Plossão Plossão Nascimento 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 Geneticamente 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 Trigo 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 Lida 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 Confundir 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 Explorar 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 C C C C C Padronizar 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 função 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 pequenos 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 nascimento nascimento geneticamente geneticamente trigo trigo lida lida confundir confundir explorar explorar c c padronizar padronizar função 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 pacote pacote discar 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 mundo 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 desenhar 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 inferior 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 Expedição 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 Estabucer 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 O O O O O PIE 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 Brigo 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 Cheiro 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 Discar Discar Mundo Mundo Desenhar Desenhar Inferior Inferior Expedição 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 Estabelecer 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 PIE PIE Brigo 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 Cheiro Cheiro Realmente 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 Vela 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 Pensar 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 Casamento 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 Interromper 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 Marinho 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 Enigma 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 Assustador 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 Hora 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 Partida 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 Realmente 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 Vela Vela Pensar Pensar Casamento 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 Interromper Interromper Marinho 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 Enigma 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 Assustador 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 Hora Hora Partida 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 Passeio 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 Aceita 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 Permanecer 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 Esboço 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 Rápido 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 Balanço 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 Atraente 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 Pé Pé Aranha 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Passeio 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 Aceita Aceita Permanecer 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 Esboço Esboço Rápido Rápido Balanço Balanço Atraente Atraente Pé Aranha Aranha Mais velho Mais velho